Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos continuar. Temos esse campo vetorial V e ele está ilustrado aqui como esse campo vetorial amarelo. Ele foi colocado em três dimensões de um jeito um pouco estranho, onde simplesmente foi jogado e dizemos que, tudo bem, ele está em três dimensões. Mas, enfim, quando você descreve a rotação ao redor de cada ponto, que é o que já estamos familiarizados por causa da rotação bidimensional, você consegue esse campo vetorial. E ele não é bem um campo vetorial tridimensional assim, porque você só está associando pontos nos vetores tridimensionais, ao invés de serem cada um dos pontos do espaço. Mas estamos chegando lá. E, bom, vamos primeiro expandir isso para um campo vetorial completo. Porém, primeiro, vamos tirar todas essas informações daqui. Enquanto isso, eu quero que você pense em como você expandiria esse campo vetorial que temos aqui para três dimensões. E uma ideia que você pode ter é pegar o campo vetorial e copiá-lo em diversas fatias. E, dessa forma, você teria algo como isso. As fatias representadas aqui estão um pouco mais espaçadas que o original. Então, se você olhar o campo original no plano , teria alguns vetores a mais, mas é o mesmo campo copiado diversas vezes. E, se você olhar em cada uma das fatias, como no campo , você teria esse campo vetorial nas fatias, e cada outra parte do espaço também teria isso. E, mesmo que só tenha aqui seis ou sete fatias, pense que teria outras infinitas cópias dela no espaço. E o que isso significa em fórmula é que não estamos pegando mais somente x e y como entradas, mas que vamos pegar z também. Então, vamos dizer aqui que é uma entrada também, e precisamos considerar os vetores em três dimensões. Assim, ao invés de dizer que teria somente os componentes x e y, vamos dizer que também terá o z, que, neste caso, é zero. E o fato de você ter uma entrada z, mas não depender de z na saída, corresponde com o fato de que todas as fatias são as mesmas. Pois, mesmo que você mova a direção z, os vetores não mudam. Eles são como se fosse uma xerox de cada um. E, também, o fato de que essa saída tenha o componente zero, corresponde com outro fato de que tudo isso é bem plano. Veja que não é apontado para cima ou para baixo na direção z, é puramente x e y. E, mesmo falando de campos vetoriais tridimensionais, Tendo uma breve noção de como são, você sabe que esse daqui, por pouco, é um. Na verdade, é ir até um pouco longe chamar ele assim, pelo menos no que se diz sobre campos tridimensionais. Porém, ele será um ótimo exemplo para nós aqui, pois estaremos pensando nele como nossa representação de rotação fluida tridimensional. E, diferente do fluxo de fluido que é representado aqui, onde tem moléculas de água movendo em duas dimensões, e é bem fácil entender a rotação horária e antiorária, O fluxo de fluido tridimensional é meio caótico. Porém, por ser tão plana a nossa representação, ao ver por cima, ainda é um pouco parecido com o anterior. Pois, por exemplo, temos aqui a rotação anti-horária na direita e a horária aqui em cima. E, caso desenhássemos uma coluna aqui, poderíamos pensar nela como se fosse um tornado de fluxo fluido, onde tudo está rotacionando junto, na mesma direção. Sendo assim, se você associasse um vetor para cada ponto no espaço, para descrever o tipo de rotação que está acontecendo ao redor de cada um dos pontos, também no espaço, dentro dessa coluna, nesse tipo de tornado de rotação anti-horária... E, ah, eu digo anti-horário, mas se virmos aqui por baixo, iria ser horário. E, inclusive, essa é uma das pegadinhas envolvendo as três dimensões. Mas, enfim, você esperaria que, usando a regra da mão direita, onde você enrola os dedos da sua mão direita ao redor da direção, você esperaria que ele apontasse na direção Z positiva. E se fizermos isso e representarmos como os vetores rotacionais seriam, teríamos isso. E parece meio bagunçado, ele realmente está aqui, já que temos tanta coisa na tela. Então, retiraríamos o plano XY e vamos focar somente nesse novo campo vetorial que temos representado aqui. Dentro daquela coluna, onde temos a rotação do tornado, todos os vetores apontam na direção positiva Z. Mas, se vermos em outro lugar, como por exemplo nessa região, estes estão apontando para a direção negativa Z. E se você levantar o seu dedo polegar na direção de todos esses vetores, na direção negativa Z, ele irá dizer para você a direção do fluido em três dimensões. E a imagem que você deve ter disso agora é do ar circulando no espaço, gerando a rotação. Mas, de qualquer forma, para a rotação aqui, teremos a fórmula da última vez, no qual eu realmente espero que não tenha parecido estranha enquanto estávamos fazendo isso. Pois bem, ela descreve a rotação em um campo vetorial bidimensional. E agora, por não ser mais somente bidimensional, estaremos colocando X, Y e Z. E agora, como campo vetorial tridimensional, a saída vai dizer para nós sobre cada ponto no espaço, e qual seria a rotação correspondente com cada um desses pontos. E no próximo vídeo, vamos falar sobre como calcular essa fórmula, dada uma função arbitrária. Mas, por agora, vamos pegar a lógica visual da coisa. Estamos tentando entender aqui o que essa rotação vai representar. E nesse campo vetorial, onde tem as cópias de duas dimensões acima, é tudo muito específico, muito artificial. Pois, por quê? Toda rotação acontece nesses perfeitos exemplos de tornado, onde também não mudam conforme você move para baixo ou para cima da direção X e Y. E, geralmente, são campos vetoriais tridimensionais que parecem bem mais complicados. E tiramos todas essas coisas do caminho agora. E, pois bem, se você pensar sobre campos vetoriais tridimensionais arbitrários, como esse que temos aqui, pode parecer bem complicado. Talvez, na verdade, nem pareça para você, mas, pelo menos para mim, é realmente difícil conseguir pensar em qual fluxo de fluido estaria associado aqui. Eu tenho a vaga noção que, tudo bem, esse fluido está fluindo por esse canto, e meio que indo por aqui, mas é bem difícil pensar nisso de uma vez só. E, certamente, se começar a falar sobre rotação, é difícil olhar dado ponto e dizer, ok, aqui vai ter uma rotação geral de fluido de tal jeito e eu posso dar um vetor para isso. E, por mais que pareça solto e vago, podemos dizer que, tudo bem, tem um fluxo de fluido com uma corrente de ar acontecendo aqui ao redor. E podemos, provavelmente, entender que, em certo ponto específico, teremos certo tipo de rotação, no qual aqui será representado como a bola ou globo, simplesmente parado no espaço. E, agora, vamos estar imaginando o nosso novo campo vetorial e pensando qual seria o tipo de rotação que induz essa bola a flutuar nele, no espaço. Podemos pensar como uma bola de tênis, que você meio que está segurando no espaço, utilizando ímãs ou magia ou algo do tipo. E, bem, você está deixando o vento rotacionar ela livremente. E podemos pensar, também, qual direção que tende a rotacionar. E, bem, quando isso acontece e você tem essa rotação, você pode descrever a rotação tridimensional com algum tipo de vetor, que, neste caso, seria um que aponta nessa direção, porque estamos enrolando nossos dedos e apontando o polegar para essa direção. E, se você não conseguiu entender como descrevemos a rotação tridimensional, pode ser legal voltar e dar uma olhadinha no vídeo que explicamos isso. Mas, continuando. A ideia aqui é que, quando você tem um tipo meio estranho de fluxo de fluido, que é induzido por algum tipo de campo vetorial, e você faz isso em cada ponto e para e pensa qual a rotação em cada um dos pontos, a ideia é que todo esse processo te dê a rotação. E, realmente, ele dará a rotação que o campo vetorial tridimensional está tentando representar. E, caso isso pareça meio confuso ou talvez algo que é realmente difícil de pegar, não tem problema algum. A rotação tridimensional é uma das coisas mais complicadas de se descrever no cálculo multivariável. Mas, eu realmente acredito que a chave para entender tudo isso é ir pacientemente, devagar, levando o seu tempo para pensar sobre o que a rotação bidimensional é, ao invés de tentar encender isso já direto para três dimensões. E ir lentamente, conforme for pegando, falar para si mesmo, tudo bem, eu meio que consegui pegar isso. E, se você entender como representar a rotação tridimensional ao redor de cada um dos pontos com um vetor, a compreensão da rotação tridimensional virá ao fazer isso em cada um dos pontos, independente da rotação que o fluxo de vento induza. E, como foi dito, é complicado e é tudo bem se não vier de primeira. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham entendido e até a próxima!